Lápis de cor Sei que é de brincadeirinha Lá no arco-íris, o que tal eu vou Pular a amarelinha Vou surfando e o mar Parece caramelo com baunilha Se você só pensa em crescer, esquece A infância é minha ilha Terra do nunca, bye bye amanhã Eu vou brincar de índio para sempre lá Vivo na infância, virei Peter Pan Andar depressa é muito devagar O meu gato está sorrindo Sei que é de brincadeirinha Lá no arco-íris, o que tal eu vou Pular a amarelinha Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás Pilipim-pim, chocolate, pompom E tudo que era menos vira mais Vou surfando e o mar Parece caramelo com baunilha Se você só pensa em crescer, esquece A infância é minha ilha O meu gato está sorrindo Sei que é de brincadeirinha Lá no arco-íris, o que tal eu vou Pular a amarelinha Pular a amarelinha Pular a amarelinha Pular a amarelinha Pular a amarelinha